Empreender é acreditar no futuro, porque o empreendedor é esse sujeito que desenvolve uma ideia, um projeto, na esperança de que ele vá solucionar demandas ou criar algo que ninguém nunca imaginou que precisasse, mas do qual já não consegue mais viver sem. E hoje, nesse episódio do podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre como a universidade pode fomentar o surgimento de novas empresas e como o empreendedorismo é estimulado em sala de aula. O Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça o campo de Porto Alegre e venha estudar em uma universidade que te aproxima do mundo. Unicinos, a nossa sala de aula é o mundo. Junto comigo nesse podcast estão na produção Rafaela Kinevitz, Leandro Carvalho e Guilherme Medeiros na operação de áudio e vídeo e eu, Larissa Guerra, fico com o roteiro e apresentação e hoje por aqui recebendo o Bruno Bittencourt, que é professor da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos e o Felipe Leão Schottges, empresário que é egresso também da Escola de Inovação e Negócios. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Acertou o sobrenome. Acertei? É, eu treinei antes. Muito bom. Gente, eu quero começar perguntando para vocês se o empreendedorismo sempre fez parte das trajetórias de vocês ou se foi algo que aconteceu durante a universidade. Perfeito. Bom, vamos lá. Para mim, sim. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, de alguma forma, eu ficava me sentindo muito inconformado, assim, porque eu não me colocava... Eu não queria trabalhar naquelas empresas grandes que a maioria dos meus colegas colocavam. Eu pensei, será que eu não quero trabalhar? Qual é a vibe? O que está acontecendo? Também pode ser, né? Tudo certo. Eu digo, será que é isso? O que está... De alguma forma, eu sempre fui muito inquieto, assim, de querer resolver alguns problemas e buscar e participar de vários projetos. E foi quando eu encontrei muito mais essa seita do empreendedorismo, para além de, né? E aqui já desmistificando o empreendedorismo, não só como montar negócio, mas muito mais como uma mentalidade, foi que eu pensei, nossa, isso é muito legal. É esse tipo de pessoas de resolução, de buscar coisas novas, que é o que eu quero. E aí foi que eu acabei construindo, assim, a minha carreira e como professora, minha inquietação é justamente essa, assim, é que o pessoal possa não concordar com o que eu faço e poder construir e ser protagonista, que eu acho que era o que a gente estava falando antes. Perfeito. Eu acho que, para mim, assim, eu... Acho que desde casa, eu sempre sou o que eu queria empreender, né? Porque meus pais nunca tiveram muito questão de horários rígidos, né? Minha mãe é professora de inglês, andou online, então fez esses horários. Meu pai também, com a sua empresa, montando esses horários. Então, estando sempre disponível para a gente, né? Presente. Então, sempre aquela ideia de trabalhar em uma empresa das nove às cinco, nunca parecia fazer muito sentido para mim. Então, sempre segui mais para o estado do empreendedorismo e, com o tempo, eu fui mudando um pouco a maneira que eu enxergava isso. Então, comecei a ver mais questões como liberdade de horário ou como propósito, que eu achei importante. A gente pode falar depois mais sobre isso, né? Mas eu sempre quis empreender, só que à medida que eu fui amadurecendo e passando por experiências, eu fui começando a entender mais como que eu queria empreender. Eu acho que essa talvez seja uma palavra-chave. Bom, então, tu já tinha o exemplo de dentro de casa, né? De ter pais já com esse perfil mais empreendedor. Mas eu tô falando sobre essa vertente da liberdade de horários e eu fui uma pessoa que já empreendeu também. E eu também tinha essa ideia, assim, de que, ah, é porque eu vou ter liberdade de horários e depois eu descobri que não. Que, na verdade, eu trabalhava o triplo. Realmente, realmente. É assim também pra ti? Sim, eu acho que é um desafio. Eu acho que passa muito por organização, né? Hoje eu tô tocando duas empresas e surgem muitos outros projetos também ao longo do tempo. Mas, no final das contas, assim, exige organização, exige desprendimento de algumas coisas também, de saber passar demandas pra frente, entendeu? O que é que vale a pena se tu tá tocando ou não naquele momento. Mas eu sempre acho que é possível, assim, eu tô caminhando pra cada vez conseguir ter mais liberdade, né? Nesse sentido. Perfeito. Eu trouxe dados de uma pesquisa do Monitor Global de Empreendedorismo do ano passado que mostra que o Brasil tinha 42 milhões de empreendedores em 2023. Mas essa pesquisa traz um recorte interessante mostrando de que 48 milhões de pessoas pensam em empreender num prazo de três anos. Nós somos, de fato, um país de empreendedores ou é aquela história do empreendedor que é jogado pro empreendedorismo, assim? Eu acho que a gente vem modificando, né? Se a gente olha, assim, pro brasileiro, a criatividade é meio nato, né, na gente? Essa ideia de pensar coisas diferentes e de lidar com recursos escassos, de alguma forma, é algo que a gente já tem muito dessa aptidão. Mas um dos pontos é que, até esses últimos anos, a maioria dos nossos empreendedores era o que a gente chama de empreendedores por necessidade. Então, que acabavam empreendendo pra conseguir aquele sustento no final do mês. E muitos desses empreendimentos tinham um valor agregado muito baixo. Ou seja, né, acabavam não tendo tantos retornos financeiros ou até o próprio benefício, o valor que gerava pras pessoas não era tão grande. Eu acho que a grande mudança que vem tendo é olhar o empreendedorismo por oportunidade, que a gente chama de fácil poder pensar em soluções que vão estar agregando benefícios pras pessoas. Então, acho que isso passa também pra uma mentalidade de botar, além da criatividade, de colocar isso em prática, em ação e gerar retorno. Bom, tem um perfil ideal, assim, da pessoa empreendedora, do aluno que chega na universidade? Você consegue olhar, assim, e dizer, tá, esse cara eu acho que tem perfil, essa menina tem um perfil? Ou é algo que a gente pode desenvolver, inclusive, em sala de aula? Acho que o Bruno, inclusive, tava dando uma disciplina sobre isso, né? Eu tenho uma disciplina que eu leciono, que é perfil empreendedor. E a primeira coisa é isso, né? Que nem a gente pensa, bom, eu já nasci criativo, vou ficar criativo, já nasci inovador. E não é assim, né? Não existe um único tipo. Às vezes a gente acaba meio que colocando lá a referência de um grande empreendedor, às vezes até fora do país, né? Como a grande referência. Mas eu entendo que cada um tem o seu perfil empreendedor e a gente pode desenvolver todas essas competências. A questão é muito a gente poder se experimentar, e aí pra mim é o empreender-se. É pensar, tá, o que que pra mim faz sentido? E tem a inquietude que eu acho que o Felipe trouxe antes, né? Aquela questão da gente se desacomodar da cadeira, assim, tal. O que que eu realmente quero? O que que faz sentido pra mim? Então, pra mim, o empreendedorismo tem muito a ver com autoconhecimento. Com o olhar pra dentro do que que a gente quer, do que que faz sentido. Um pouco do que que pra mim é valor, né? Bom, a liberdade que a gente trouxe pra mim é importante, ou pra mim é importante a questão de segurança, ou o que que de alguma forma dentro da minha rede também eu consigo acessar. Eu acho que tem um olhar bem pra dentro, assim. Claro que a gente em sala de aula consegue ver as pessoas que estão mais inquietas, de algum jeito, e mais abertas também a poder pensar a solução e a criação de um negócio. Com certeza. Tu era uma dessas pessoas na sala de aula? Ah, não sei se eu era, mano. Com certeza. Como é que foi a tua jornada, assim? Vamos falar dos teus negócios. Como é que tu construiu os teus negócios? Eu acho que vale a pena, assim, a gente entrar até nos negócios que não deram certo, porque aconteceram durante a faculdade, né? Então, acho que essa é uma experiência interessante. Mas, assim, eu acho que, até só complementando a questão de perfil, eu acho que essa é uma questão... Primeiro, não existe um perfil. Isso é... Pra qualquer profissão não existe. O próprio jornalista, né? Ele tem... Cada um tem o seu estilo, né? E também eu acho que ao longo do tempo da história foi mudando muito o perfil. Tinha um empresário, tinha um empreendedor, né? Agora, sobre experiências, assim, é... Eu acho que sim, acho que eu sempre me interessei muito. Na realidade, antes de eu entrar na Unicinos, eu fiz dois anos na URGS. E... Mas eu sentia... E não é pra fazer propaganda aqui por causa do podcast, mas, assim, eu sentia que eu tava um pouco descolado com a parte prática da coisa. E como eu sabia que eu queria empreender, eu sabia que a questão pra mim não era... Não era... Eu sabia que eu precisava aprender mesmo. Eu precisava ter experiência. Eu precisava estar conectado com gente que estivesse pensando que nem eu. Ou pensando como eu gostaria de estar pensando. E acabei indo pra Unicinos. E lá eu comecei a ter acesso a algumas coisas que eu não tava vendo. Então, eu consegui afinar muito o meu olhar pra questões como design, que eu acho que a Unicinos tem muito forte. E moldou muito o meu senso estético. E não só no ponto de vista estético, mas no ponto de vista estratégico de pensar a empresa. Uma coisa que a gente viu muito forte também foi a questão de propósito. Então, falar de sustentabilidade, de impacto social. Então, foram coisas que também eu tinha muitas ideias e não sabia muito bem como direcionar. E eu entendendo que empreender, como a gente falou, às vezes, né? Tu tá trabalhando o tempo inteiro. É uma parte muito importante da nossa vida. Eu não podia... Não fazia sentido pra mim estar gastando o meu tempo com coisas que não simbolizavam nada, né? Não refletiam o que eu queria ser, o que eu queria fazer. Então, acabei indo muito pra esse lado do impacto socioambiental. Dentro disso... Tive algumas ideias, assim, na época, mas acho que uma que andou mais foi um projeto que a gente tocou junto com o pessoal lá de gastronomia, engenharia de alimentos, nutrição, né? Que o projeto, na época, a gente ia transformar resíduos da indústria alimentícia em novos alimentos. Com barrinha de cereal, bolo, pão, enfim. E foi um projeto super bacana. A gente conseguiu parceria com várias empresas. E ali, o que foi interessante, né? Se eu tivesse tido aquela ideia na minha casa, não saberei nem por onde começar. Só que estando ali, pô, já conversei com uma pessoa... Chamei um professor meu. Ele conhecia uma professora da engenharia de alimentos. Conversei com ela, ela topou. Tá, vamos participar. Entrou como sócia, né? E aí nos movimentamos e, pô, eu tive uma aluna boa da nutrição, quem sabe a gente chama ela. E aos poucos a gente foi montando uma rede, né? Da mesma forma também, um dos negócios que eu tenho hoje, que é a água gala, que a gente tá... A gente tá reimaginando a questão da água nos restaurantes, né? Então, em vez de os restaurantes venderem garrafas plásticas, eles trabalham com um sistema que a gente vende pra eles, elimina a garrafa plástica e oferece uma experiência melhor pro consumidor. Hoje, quem fez toda a minha identidade visual e pensou a estratégia da marca, foi uma menina que eu conheci, que ela fazia design na Unicinos, e eu chamei ela pra um projeto, um outro projeto lá da época da Unicinos. Então, a gente vai vendo como também as coisas vão se conectando e eu acho que esse, pra mim, é o principal da universidade, sabe? Não é... Eu acho que a questão de conteúdo é muito importante, enfim, diploma, enfim. Mas, assim, pra mim, o que me fez continuar a faculdade e hoje o que eu vejo de mais valor é a questão de conexões. É a questão de tu estar num ambiente que tu pode conhecer gente de várias áreas acadêmicas e essa facilidade, né? De até hoje, qualquer problema que eu tiver, eu sei que eu posso conhecer alguém que vai conhecer alguém da universidade que vai me conectar, né? Com alguma informação, com alguma área. Então, acho que o que tem de mais rico é justamente essas conexões que a universidade traz. Entendi. Quero se completar alguma coisa? Eu acho que é super legal essa fala do Felipe porque a gente fala muito numa lógica de colaboração, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu participava dos programas de empreendedorismo, cada um tinha a sua ideia e tu tinha até medo de compartilhar a tua ideia. Tu dizia assim, não, eu tenho a minha ideia aqui, cada um ficava com a sua e tinha aquela coisa que vai ser copiado. E hoje, cada vez mais, vem a lógica de que não existe uma solução que ela vai ser feita de uma maneira isolada. E sim conjunta e muito com essas habilidades, né? Eu acho que antes a gente falou sobre o perfil, acho que o mais mágico é poder pensar que cada um de nós tem um perfil e tem um conjunto do que eu brinco dos superpoderes. E como é que a gente consegue conectar esses superpoderes em relação a um projeto que tem um propósito, que tem um impacto, que vai gerar algum tipo de resultado, de fato, de melhoria, de transformação. E eu acho que poder pensar e ter acesso a isso é muito grande. Então, pra além do conhecimento, acho que tem essa mentalidade, né? De olhar colaborativo. Acho que outra questão que a gente vem discutindo muito, assim, é que não existe tu empreender sem errar. O erro faz parte do processo. E muitas vezes, culturalmente, a gente tem uma aversão ao erro. Ou pensa uma jornada meio que linear, assim, sequencial. E não existe isso. A gente vai e erra, mas a ideia é que como é que eu consigo errar o mais rápido possível pra eu transformar esse erro em aprendizado. E a universidade me parece um ótimo ambiente, assim, pra errar e pra tentar de novo. É um laboratório, na verdade, né? Onde a gente possa estar errando, aprendendo, sabendo que esse risco é inerente ao processo, de alguma forma. E que é complexo, né? Então, eu vou lá, testo. Às vezes, não dá certo como é que eu mudo de algum jeito. E a ideia da universidade, de fato, é poder ter esse ambiente seguro. que a gente possa estar testando, experimentando. Então, acho que é... É bem como o Felipe falou, assim, né? É um espaço de conexões e de experimentação. Eu acho que até desse ponto de vista de errar é interessante, porque errar é sempre um saco. Na hora, um saco. Ninguém gosta de errar, e de não dar certo, ou de perder, enfim. Mas ao longo do tempo, à medida que tu vai criando uma linha do tempo, assim, tu vê como várias coisas que deram errado no passado, tu vai reciclando. Então, às vezes, pô, tu tem uma ideia genial agora, que pode daqui a pouco ser um negócio que vai perdurar por muito tempo. Não só teve aquela ideia num vácuo. Tu teve aquela ideia porque tu passou por várias outras ideias que não deram certo, e aprendizados, e conversas. Então, toda essa formação, todo esse início, enfim, até o final, né? Eu acho que é muito importante pra moldar, né? Pra desenvolver um senso crítico e um bom gosto, entender o que funciona e não funciona. Entendi. Eu tô aqui juntando as falas de vocês e pensando nessa vertente do propósito, assim. Me parece, né? Sou uma pessoa de 36 anos, então, me parece que essa ideia do propósito é uma coisa que cresceu com a nossa geração, assim, que veio a partir ali do, ah, millennials que querem trabalhar com propósito, querem ter empresas com propósito, que não era exatamente uma preocupação da geração dos nossos pais, assim, de ter um emprego que pagasse as contas e que pudesse comprar uma casa, um carro, essas coisas. Como é que isso tudo se conversa de fato, assim, hoje em dia, você tem que ter um propósito pra você empreender, tipo, se você não tem um propósito que não seja pagar as contas, ganhar dinheiro e fazer as suas horas, assim, você não vai ser um bom empreendedor? Eu acho que mudou muito, né, a mentalidade, assim, em termos de propósito, onde cada vez mais a gente busca um significado no que a gente faz, né, pra além de pagar as contas. E aqui, claro, de novo, vale ressaltar que a gente tá falando de alguns grupos com um conjunto de privilégios que se permitem também a chegar nesse ponto de dizer, olha, eu quero algo pra além de ter uma sustentação financeira, por exemplo. Eu acho que isso vem modificando muito nos últimos anos. Não só em termos dos empreendedores, mas também se a gente for pensar nós como os consumidores, como o mercado, como colaboradores. Então, acho que é… Nós, como o mundo, viemos cada vez mais olhando pra questão de impacto social, impacto ambiental. Então, o propósito, ele é muito inerente ao empreendedorismo. E aí… Mas tem também um ponto de romantização, né, de um propósito. Pensando como a gente vai falar assim, ah, vou empreender e vai ser… não vou ter horário, vou ganhar bastante dinheiro, não vou ter nenhum, né, nenhum, sei lá, o chefe mandando em mim. Mas é diferente, né? Porque às vezes a gente não tem horário, trabalha muito mais. Às vezes o dinheiro, a gente vai ter que pagar as contas, tu vai ganhar muito menos. E tu não vai ter lá, daqui a pouco, um chefe, mas tu vai ter clientes e parceiros que tu vai também ter que responder. Então, acho que tem aí uma desma… Não romantizar o propósito, mas uma das coisas que a gente discute cada vez mais é tu não se apaixonar pela tua solução, e sim se apaixonar pelo problema que tu tá querendo resolver. E isso cada vez mais vem sendo discutido à medida de que a gente tá num cenário totalmente dinâmico e incerto. Então, se eu me apaixonar daqui a pouco pelo produto ou pelo serviço que eu tô fazendo, pode ser que daqui dois meses já mude. Sim. Porque a tecnologia modificou. Então, aqui a gente fala muito num propósito também de pensar qual é o problema que tu tá resolvendo? Será que esse problema ele é algo que de fato é problemático aqui com a redundância pra mais pessoas? Será que elas estão dispostas a pagar algo por isso? Será que tu tá melhorando a vida delas? Então, acho que nesse ponto tem a ver um propósito. Tem a ver de que o que tu tá fazendo é pra além do retorno financeiro. Senão, não se sustenta. Ele não é sustentável nenhum tipo de negócio hoje em dia. Ele vai ser à medida que, de fato, tiver resolvendo algum problema de alguém. Então, acho que muda uma mentalidade não só em termos culturais, geracionais, mas também olhando pro mundo dos negócios, das sobrevivências dos negócios, também tem uma outra mentalidade aí que tá casada com o propósito organizacional. Isso foi, inclusive, um dos pontos que o Felipe discutiu no trabalho de conclusão, né? É verdade. É verdade. É o trabalho de conclusão que, inclusive, o Bruno foi meu orientador. A gente estudou sobre empresas... Como é que a gente chamava mesmo? Negócios conscientes. Negócios conscientes. Eram negócios que a gente entendia que eles tinham algumas características diferentes de negócios tradicionais. E foi muito interessante porque a gente teve a oportunidade de entrevistar umas 30, pelo menos, em profundidade, empresas nesse sentido. E nem todas a gente vê que o propósito era alguma coisa intrínseca. Claro, todos buscavam fazer alguma coisa, mas vinha de muitos lados diferentes, né? Então, alguns eram uma coisa... Bah, uma coisa de família pra mim. Outros falaram... Não, uma coisa que pra mim é religião importante. Alguns falaram... Não, porque eu tô vendo que esse tipo de negócio tá dando mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Né? Então... Legal, né? Mais cool, assim. Então, acho que assim, as motivações... Nesse trabalho, a gente conseguiu perceber que vem de vários lugares. E eu acho que isso responde a tua pergunta, assim, eu acho que o mercado tá mudando, eu acho que os consumidores estão buscando mais negócios, que eles conseguem se conectar além do produto em si. Agora, a motivação eu ainda acho que é muito pessoal. Acho que é muito individual, né? De cada empresa, de cada pessoa. E, enfim, acho que não tem certo e errado, né? O importante é... As coisas estarem acontecendo e acontecendo bem. Outra coisa que eu fico pensando, e eu acho que pegando também um pouco essa vertente de consciente, de negócios mais conscientes, eu acho que sustentabilidade passa por todo esse discurso de um empreendedorismo preparado pro futuro. É isso? Total, total. E olhando sustentabilidade no seu conceito mais amplo, né? No sentido de... Do impacto social que tu tá tendo, ou seja, todas as pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas nisso. No impacto ambiental, e eu acho que aqui, nós no Rio Grande do Sul está cada vez mais evidente, né? Da gente poder olhar as consequências das decisões, né? A meia responsabilidade que as organizações têm perante toda a sua cadeia como um todo. E também o impacto econômico. Então, se a gente olha esse tripé social, econômico e ambiental, só vai haver sustentabilidade no sentido de continuidade as organizações que acabarem pensando nisso. Senão, é insustentável um negócio. E eu acho que, de novo, vem tendo mudanças, sejam por questões de legislação, que também, no Brasil, a ideia, né? Assim como outros lugares do mundo, comecem a crescer as pressões pra isso. como as questões sociais, então, e de mercado, né? Nós como consumidores, nós como colaboradores. Eu vejo que hoje as organizações que os meus alunos querem estudar, querem trabalhar, é diferente das organizações que eu e os meus colegas queríamos há um tempo atrás. Porque já modifica um pouco essa lógica de entender o que é uma organização bacana, né? O que é uma organização, de fato, próspera e sustentável. E assim também, a gente poder pensar no consumidor, né? Que tipo de produto e serviço que a gente tá consumindo, a gente vai questionando cada vez mais isso. O teu negócio tá muito amparado nessa ideia de sustentabilidade, né? Porque aí tu deixa de gastar, de usar uma garrafa pet. Exato. O que a gente tá fazendo hoje? Hoje eu tenho dois negócios principais. um deles é a Alameda Bonfim, que é uma galeria gastronômica que fica no Bonfim. E ali a gente já trouxe um pouco, assim, essa questão de pensar no ponto de vista de cidades, de comunidades, de governança. O que a gente fez? A gente pegou duas áreas de terrenos particulares que eram inacessíveis ao público, numa região que tá bombando, tá todo mundo lá, não tem, sabe? O pessoal tá procurando soluções pra fazer coisas lá e a gente abriu esses pátios pro público, né? Então a gente criou uma rua nova dentro de uma rua movimentada já. E a gente traz muito forte, assim, essa parte de comunidade, traz pessoas pra dentro, de movimentar a rua. Estamos agora com outros projetos também em que a gente tá transformando, buscando transformar algumas áreas que são negligenciadas hoje na cidade e gerar valor pra elas. Então trazer a comunidade pra estar lá, pra estar se divertindo. São projetos novos, não posso abrir ainda, mas são coisas bem legais aí que vão surgir logo em seguida. E o outro projeto, sim, é a Água Gala. O que a gente fez? Entendendo todo o problema de plásticos descartáveis, a gente desenvolveu um sistema em que a gente tá comercializando um serviço de água por assinatura pra restaurantes. Então a gente faz a instalação de uma máquina de água alcalina no restaurante e empresta garrafas de vidro pra eles. Eles envasam a garrafa no local e vendem pro cliente. Então a diferença é antes o restaurante estava comprando um produto mal engarrafado, o cliente utilizava por 15, 20 minutos e a fora tinha todo aquele processo do descarte. do descarte. E agora, hoje é lixo zero. Ele envasa água no local, depois ele só higieniza essa garrafa e ela volta pra uso. Hoje a gente tá em 5 restaurantes aqui em Porto Alegre, num piloto que a gente começou a desenvolver esse ano e estão com um projeto aí pra chegar até 100 até o final do ano que vem e crescendo, assim, né? Então o pessoal gosta muito pela questão da sustentabilidade porque é uma dor deles, inclusive hoje na Alameda a gente vê muito isso. Um dos maiores problemas que a gente tem é o lixo. A gente tem 6 restaurantes lá e a gente vê o tempo inteiro como é um problema em todos os sentidos, né? Além de ser um problema na escala geral, é um problema na escala do dia a dia pra gente. A gente tem que ficar lidando com tanto lixo. Enfim, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando também como é que a gente pode ajudar o máximo no dia a dia. Então as empresas têm estoque, elas precisam de mais espaço. Hoje cada vez é mais caro ter espaço, né? Então a gente tem que reduzir isso. Questão de experiência do cliente também, né? A gente tem uma embalagem diferente, uma coisa bacana e é isso, assim. Eu acho que o que a gente sempre tem que pensar quando a gente pensa em negócio de impacto, negócio de propósito é, acho que o Bruno falou antes que é importante. Tu ter um problema importante e tu ter uma boa solução pra esse problema, uma solução prática, né? Mas também como é importante tu ter um bom serviço ou um bom produto. Porque não adianta tu ter uma ideia muito legal, muito bacana, mas se teu produto ou teu serviço não for bom na prática, as pessoas vão comprar uma, duas vezes não vão continuar comprando, não vão continuar indo naquele lugar, né? Então como é importante a gente conseguir conectar essa vertente de impacto com a vertente de negócios muito bem construída pras coisas conseguirem andar juntas, né? Uma sem a outra não funciona. Perfeito. Pensando também nesse... nessa jornada de um aluno dentro da universidade, aí vai fazer o TCC, é possível que a pesquisa acadêmica acabe gerando uma ideia de negócio? Com certeza. Acho que isso a gente vem vendo muito. Acho que primeiro tem várias jornadas, né? Que elas vão coexistindo ao longo da formação. E passa desde uma questão de se desconfortar. Então quando a gente fala sobre a ideia de enxergar, na verdade, vários problemas como oportunidades, né? Então é quase pensar essa nova mentalidade. Eu brinco, né? Existem as pessoas problemáticas e a gente quer desenvolver pessoas solucionáticas. Que é de fato de buscar soluções. Então acho que existe aí em diferentes níveis de ensino a gente fazer essa provocação e também tem um espaço de erro e aprendizado, né? Onde a gente possa aprender, experimentar, né? E de alguma forma e testar tudo isso. E aí a outra questão de fato é poder conectar como o Felipe trouxe com diferentes... com um diferente ecossistema. Então se a gente olha para hoje uma universidade para além da sala de aula tem toda a questão de pesquisa científica e quando a própria ciência ela surge a partir da resolução de um problema, né? Então tem uma pergunta que é uma problemática. Então a gente pega nas mais diferentes áreas é bom, como é que eu consigo pensar aquela pesquisa que eu busquei e transformar isso num negócio? Que o grande pulo do gato aqui é como é que eu consigo gerar valor e conseguir comercializar isso de alguma forma. E quando a gente pega algumas áreas ditas como áreas mais duras como por exemplo algumas áreas da saúde, de engenharias, existe todo um olhar de bom, como é que eu consigo fazer isso se transformar num negócio? Olhar com a visão de mercado. Então esse é um desafio que a gente vem fazendo também como universidade e cada vez mais se a gente pegar vários cases são cases que surgiram dentro da pesquisa de alguma forma. E o outro ponto eu acho que é a própria questão de incubadora de negócios, aceleradora, parque tecnológico, se a gente pega institutos de tecnologia que de fato são ambientes onde eu vou poder acessar alguma infraestrutura que eu sozinho em casa não ia conseguir. Eu poder testar, eu poder trocar, interagir, ter acesso a serviços. Então acho que vai pra além, né? Quando a gente pensa essa sala de aula como o mundo é pra além de fato da estrutura física de sala de aula mas poder acessar diferentes outros serviços que vão estar me ajudando nessa jornada. Muito bom. Pra gente encaminhar pro final e aí eu sei que eu vou ser completamente contraditória porque a gente tava falando sobre como é tudo muito mais volátil, como é muito mais difícil você prever um negócio pra 5, 10 anos. eu quero perguntar como é que vocês imaginam o empreendedorismo daqui 30, 40, 50 anos? Difícil essa pergunta, hein? Olha, eu acho que assim o empreendedorismo apesar de ter tido um boom nos últimos anos ter ficado vale do silício aquela coisa toda ele existe desde que existe o capitalismo, né? Então acho que assim ele vai mudando ao longo do tempo eu acho que assim pra gente conseguir pensar, né? Como é que vai ser no futuro a gente tem que pensar primeiro como é que vão ser as pessoas do futuro né? Eu vejo cada vez mais assim nessas novas gerações né? O pessoal muito engajado com o propósito acho que esse é um ponto importante eu acho que existem vários desafios que a gente tá passando agora e vai tá passando cada vez mais no futuro eu acho que isso é um ponto a se pensar a questão da tecnologia vai ser muito importante cada vez mais nossas vidas acho que não tem como prever sabe? Porque acho que existem vários sinais que a gente pode ter do que pode acontecer mas na prática as coisas mudam tão rápido a tecnologia muda tão rápido pra caminhos que a gente não consegue nem imaginar se a gente for falar daqui 5, 10 anos hoje eu acho que é uma coisa né? porque eu acho que são mais é mais previsível porque eu acho que são coisas que já estão acontecendo de alguma maneira e vão se disseminar mais agora 40 anos pô, quem é que nos anos 80 ia dizer o que tá acontecendo agora, né? então acho muito difícil assim de conseguir te dar uma resposta eu vou arriscar, né? na verdade vai ser um momento aqui mas eu acho que na mesma linha que o Felipe cada vez mais com um impacto social e ambiental isso é inerente mas eu enxergo muito mais também o empreendedorismo cada vez mais plural e diverso e muito olhado pro bem-estar né? eu acho que a medida que a gente vem com toda uma revolução tecnológica de inteligência artificial é pra que cada vez mais atividades mais rotineiras e mais braçais sejam substituídos pelas máquinas e a gente consiga ter tempo pra conseguir se dedicar ao que realmente importa pra nós, né? então os tempos de qualidade o bem-estar as relações então eu acredito que vai eu acredito muito no empreendedorismo como um dos resolvedores de vários desses problemas sociais e ambientais que a gente tem se a gente pensa que o empreendedorismo ele surge a partir de problemas e hoje a gente tem uma lista muito grande de problemas sociais e ambientais eu acredito muito nessas soluções então vejo aí muitos quando a gente pensa em desigualdade social quando a gente pensa em degradação ambiental quando a gente pensa em desigualdade econômica também como um todo eu vejo que o empreendedorismo ele pode vir aí pra ajudar e tornar o nosso mundo mais sustentável e mais equânime muito bem pra gente fechar então agora é hora do nosso tema de casa é hora que os professores e convidados dão dicas pro nosso público sobre alguma coisa que estão lendo vendo pode ter aí a ver com o nosso tema ou não e aí quem começa tô vendo agora no momento pode ser também olha eu tô terminando uma série que eu acho fantástica se não viu eu indico inclusive que se chama The Bear da FX que é sobre vou dar a premissa da série pra quem não conhece tá na terceira temporada já é sobre um chefe muito renomado de Nova York que volta pra Chicago pra assumir o restaurante da família é uma série pra começar muito boa muito bem feita com alguns toques de comédia muito bons também e eu acho que até conectando assim com com o nosso podcast empreendedorismo e negócios acho que traz muito aquela questão do dia a dia dos negócios sabe de equipe de pessoas às vezes faltar dinheiro e sabe ter que dar uma pedalada fazer alguma coisa sabe dar um jeito das coisas acontecerem né então acho que tem muito disso de se virar né de empreender de estar encontrando soluções mas acima de tudo é uma série excelente então eu indicaria pra qualquer pessoa muito bem muito bom eu vou indicar não é nenhuma leitura sobre empreendedorismo especificamente então depois quem quiser tem um monte de livros super legais que falam sobre empreendedorismo e ferramentas e tudo mais mas um livro que eu li no início do ano e pra mim super me transformou que é o caminho do artista ele junta muita lógica de espiritualidade criatividade e a própria e autenticidade e acho que isso é cada vez mais essencial quando a gente pensa numa lógica do empreender-se né porque é o que que problemas que eu quero resolver qual é o meu legado como indivíduo como cidadão e poder parar pra conectar assim com tudo isso assim então ele trabalha muito a lógica de todos nós como artistas né e aí como é que a gente se reconecta né e como é que a gente dá luz pra esse artista que tem dentro da gente um excelente livro muito bom Bruno, Felipe meu Deus muito obrigada foi incrível essa conversa eu espero que tenha inspirado também muita gente a pensar sobre empreendedorismo e quem sabe também empreender né muito bom muito obrigado gente tô de volta daqui duas semaninhas com mais um episódio do podcast Educação do Amanhã até lá